Envolto em Tua presença Quero me sentar aqui aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Mais do que Tu podes me prover Jesus, eu quero a Ti Perdoa Quando fiz tudo no automático Perdoa Quando pra Ti me fiz cansado Quero voltar lá no começo Abro o meu coração a Ti Perdoa Perdoa Quando vim com exigências Perdoa Quando esqueci que Tu me bastas Quero voltar lá no começo Abro o meu coração a Ti Envolto em Tua presença Quero me sentar Quero me sentar aqui aos Teus pés Envolto neste santo lugar Não quero mais sair Não vim por Tuas bênçãos Tu não deves nada para mim Mais do que Tu podes me prover Jesus, eu quero a Ti Jesus, eu quero a Ti Perdoa Perdoa Quando fiz tudo no automático Perdoa Quando pra Ti me fiz cansado Quero voltar lá no começo Abro o meu coração a Ti Perdoa 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 Quando vim com exigências Perdoa Perdoa Quando esqueci que Tu me bastas Quero voltar lá no começo Abro o meu coração a Ti Eu quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Jesus, eu quero a Ti Nada mais Nada mais Nada mais Nada mais Aqui Jesus, eu quero a Ti Amém 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 Amém